Olá, corajoso e muitas vezes uma voz vistoante do coro, ele é polêmico. Jornalista de coração, acredita na profissão como instrumento de um mundo melhor, filho do seu Cláudio da Dona Miriam e neto do Werner. Tem 36 anos e uma paixão pela leitura e pelos esportes. Casado com a Juliana e pai do Max e do Theo, é natural de Porto Alegre, na busca pela verdade, já trabalhou em diversos veículos da região. Destaca profissionalmente a cobertura de três Copas do Mundo e tem como estilo de vida a Inconformidade Move o Mundo. Hoje, numa conversa de peso com o jornalista Martin Hertz-Berens. Martin Berens, grande prazer te receber nosso programa. Rodrigo, eu que agradeço a possibilidade de conversar com a comunidade. Estamos aí abertos nessa conversa, literalmente, mais do que nunca, de peso. Eu até hoje não entendi muito bem o porquê desse nome, mas tudo bem. É, mas hoje... Eu tenho certeza que é por causa da qualidade dos nossos entrevistados. Não há dúvidas sobre isso. Martin, nascido em Porto Alegre por acaso, não é verdade? O Hospital Ernesto Nornelis, ali na Avenida Ipiranga, foi uma casualidade. Questões momentâneas. Era feriado, eu nasci num 10 de novembro, tinha feriado de 15 de novembro. Foi uma conjunção que me fez nascer no Hospital Ernesto Nornelis, mas a vida toda criada aqui em Novo Hamburgo. Uma voz distoante do coro? Rodrigo, nós já conversamos... Uma voz alta, né? Grita alto. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, fora do ar, e eu acredito que algo muito presente na minha personalidade é o posicionamento. Então, se posicionar, independente da situação, independente do contexto, é algo que eu aprendi muito cedo. E os meus pais também têm essa característica, de se posicionar, se for para errar, errar pela ação e não pela omissão. E no jornalismo, isso não é uma tarefa muito fácil. Ainda mais numa cidade e numa região que ainda tem traços interioranos, tem traços ainda de uma cidade que está aprendendo a ser cosmopolita. Então, no jornalismo, essa questão de distoar é porque a gente observa que nem todos acabam se posicionando, nem todos acabam tendo uma posição clara, definida. E que, de alguma maneira, eu converso com as pessoas e digo assim, discordem de mim, mas vamos pelo menos provocar o debate. Eu acho que a pessoa ter opinião é tão importante para o processo de amadurecimento de uma sociedade, o processo de engrandecimento de um tema. Porque no Facebook ou no meu blog, ou onde quer que eu me manifeste, eu digo para as pessoas, estejam de acordo, ou discordem, mas vamos pelo menos alimentar esse debate. Porque isso faz com que as coisas aconteçam. Então, às vezes, eu realmente distou de alguma coisa que está acontecendo na comunidade e procuro marcar o meu terreno, mas não por fantasia, por fetiche. Não, porque eu acho que eu tenho a minha opinião e aí o outro tem outra opinião e vamos juntos construir o processo. Mas é uma provocação sempre. Sempre tem um pouquinho de provocação. Porque eu não sou o dom da verdade, nem tu. Agora, tu tem os teus princípios, eu tenho os meus e vamos aí dividi-los e, quem sabe, a gente consiga tirar um denominador comum interessante. Mas me parece que quando está todo mundo caminhando para um lado, vem o Martin e diz, não, mas espera aí, por que para este lado? Por que não para o outro? Essa é uma provocação que tu faz abertamente para todo mundo? Ou ela também é uma provocação que tu te faz de público? Eu acho que aí é o papel um pouco do jornalista. Eu acho que é o papel do jornalista manter a chama, e aí, de novo, do debate, ou a chama das situações sempre em evidência. Que as pessoas saibam que estão indo para um lado, ok, mas não vamos esquecer que existem outras realidades. Então, vamos progredir, vamos investir em determinada área, vamos construir determinada situação, perfeito, né? Mas o papel do jornalista é mostrar que existem também outros caminhos e tal, e que tem aquela frase, toda unanimidade é burra, né? Então, não vamos perder o foco de outras situações. Dar opinião é uma coisa que tu sempre fez, mas, assim, para a grande massa é uma coisa ainda muito nova, né? Muito. Tu vem experimentando isso nos últimos anos, né? Isso, exatamente. Eu já sei do sabor disso. Me fala do dissabor disso. Tem um fel ali, né? Ah, tem pessoas aqui no Romburgo, por exemplo, que hoje eu cruzo, e a gente cruza. Eu vi outro dia uma entrevista aqui do Aurélio Decker, ele fala que passa pela mesma situação, né? Que a gente, eu falo na rádio e encontro a pessoa no supermercado, eu critico a pessoa e vou no bar e encontro ela. Tem pessoas que, infelizmente, hoje eu não tenho mais contato, né? A gente passa na rua, se conhece e não se fala, né? Por questões de olhares, né? Agora, então esse é um dissabor muito forte, assim, eu imaginava lá no meu começo de trajetória como jornalista que eu seria diferente, que eu conseguiria, pela minha personalidade, por querer agregar, né? Porque, às vezes, distoar não significa ir ser contra, é agregar com uma outra visão, né? Que eu conseguiria manter esse relacionamento com as pessoas, mas não dá, Roderick. Tem pessoas com quem a gente realmente, eu já, né? Estremeceram relações, talvez lá na frente, né? Agora, aconteceu também o processo inverso. Teve políticos, por exemplo, com quem eu já não conversava mais. E, após um processo, assim, de distanciamento, circunstâncias da vida nos fizeram cruzar com essas pessoas de novo. E, hoje, a gente mantém uma situação de respeito, sabe? Teve um pico de enfrentamento, arrefeceu. E, hoje, eu e esse político, eu e essa pessoa, nós compreendemos que cada um tem o seu papel na sociedade. E, desde que eu não ofenda, desde que eu não distrate e vice-versa, é possível conviver com o contraditório. Mas, mexer com as pessoas sempre é uma coisa dolorida. Muito dolorida. A crítica, ela é construtiva, mas ela sempre destrói alguma coisa, me parece. E, aí, eu volto ao papel de Novo Hamburgo e essa cidade que ainda tenta amadurecer, porque a gente pega o esporte, Roderick. Olha como existe uma crítica muito forte ao jogador de futebol. Certo. E o jogador de futebol, ele tem que conviver com isso. E a gente percebe que tem jogadores que também têm dificuldades de lidar com isso. Quer dizer, a imprensa esportiva, ela bate muito forte no jogador de futebol. Bom, a gente pode buscar N explicações, né? Mas, essa relação que existe da crítica esportiva com o atleta e da crítica política com o político, para mim, ela está na mesma relação. O profissional, ele tem que saber conviver com isso. E eu acho que até o político, ainda mais, porque ele trabalha e está envolvido com dinheiro público. Às vezes, o atleta, ele está envolvido com dinheiro de uma instituição privada. Então, é ruim esse enfrentamento. É ruim, mas ele é necessário. Mas o Martin conseguiu se construir no momento em que ele exatamente fez esse trabalho de glutinador. Eu acho que o trabalho da revista Expansão, por exemplo, foi uma coisa que te catapultou para um cenário muito bacana dentro da nossa cidade. Eu tenho procurado construir, assim, algumas pessoas não entendem, Rodrigo, e é difícil, mas vários Martins, né? Tem o Martin que foi editor da revista Expansão e fez um trabalho muito legal. Hoje tem o Martin da Rádio União, com um programa de entrevistas e de comentários, que é um perfil. Tem o Martin do Jornal Canudos, que fala para um outro público. Tem o Martin do blog, né? Que tem muita notícia bacana, mas a mente das pessoas, ela é, parece que, conduzida a só enxergar também a polêmica, a notícia é ruim, e aí, abrindo parênteses, né, depois a gente volta a falar, as notícias que mais dão acesso são ou as intrigas ou as tragédias. Eu consigo acompanhar isso no meu blog. Quando tem intriga, fofoca, tragédia, disparam os acessos. Não sou eu, não sou eu que determino isso, Rodrigo. É uma morbidez social. É uma morbidez social. Mas, assim, eu procuro construir, e estou construindo esse perfil de um cara múltiplo, multimídia, e, voltando para a Revista Expansão, ali foi uma experiência riquíssima que eu tive na revista, e que eu guardo com muito carinho, um ciclo muito legal, e que me colocou num patamar, assim, de um jornalista de múltiplas atribuições, porque, numa revista de Variedar, você tem que entrevistar o político, o cientista, o escritor, o médico, o advogado. Tu tem que ir na inauguração, tu tem que saber se comportar no Palácio do Piratini. Então, esse trabalho lá foi realmente uma boa base. E ali veio o convite para ser diretor do veículo do Grupo Sinos, né, o Jornal Gramado, recém-comprado, tu foi lá e fez novamente isso que tu diz de aglutinar, né? Uma cidade que tu adora, diga-se de passagem. Gramado representa muito aí, né? É uma tradição da minha família, meus avós, há mais de 60 anos, construíram uma residência lá, quando ainda nem pertencia, Gramado nem era município. E eu tive esse desafio de ser diretor de um jornal do interior, numa cidade como Gramado, que é diferente de todas as outras, né? Gramado tem uma vida própria, assim, um jeito de ser que não é fácil, né? Porque gira muito dinheiro na cidade, e muito dinheiro fácil, né? Não que as pessoas lá não tenham mérito, né? E lá foi uma experiência também liderar equipes, né? Eu não tinha isso nas minhas experiências anteriores. Eu compunha equipes. Antes no Jornal NH, depois na Expansão. E lá eu tive que liderar, tive que demitir pessoas. O jornalista não aprende na faculdade a demitir pessoas, né? A gente até tem uma outra cadeira, acho que nem se estenda, de administração de empresas. Antigamente tinha de administração da empresa jornalística. Mas trabalhar com orçamento, com previsões, foi uma experiência valiosa também. E aí tu desceu a serra. E aí eu desci a serra, né? E foi para outra paixão tua, que é rádio. E aí que começou aquilo que tu falasse desse processo novo, do Martin dar a opinião. Ele começa no momento que eu venho para a Rádio ABC, né? E aí conquista um espaço de coluna semanal no Jornal NH. Viro âncora da Rádio ABC, né? O programa ABC Primeira Hora com a Gênia Romani, depois com o programa 50 Minutos. E aí começo, de forma espontânea, de forma espontânea, não programada, a derivar para esse tipo de perfil do jornalista, da opinião, da crítica, do contraponto. E isso começou em 2010, realmente, com essa volta para o Grupo Sinos, aí no caso do Rádio ABC. E isso começou a incomodar e a te dar incomodação também. É, aí que eu entrei num novo circuito. Sei que tu não gosta muito de falar desse período, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a tua saída do grupo, né? Que, me parece, tem muito a ver com essa incomodação, né? É, tem um componente político no meio, envolvendo a minha saída do grupo, né? Existe um outro fato interno, né? Que aí eu me reservo, né? Não precisa dividir, mas aconteceu uma situação interna dentro do Grupo Sinos, com uma ou duas pessoas lá, que começou a causar um desgaste. Agora, o componente político, ele aconteceu com intimidações, com mensagens por terceiros, por recados, e com ameaças de divulgação de dossiês, com tentativa de me vincular a partidos políticos, né? Coisas bem desagradáveis, mas que fazem parte, né? Desagradáveis, porque a gente acaba perdendo mais tempo. Tu aceita essa pecha de ter uma orientação política diversa da administração municipal atual, por exemplo? Não. Considerando que tu não falou o nome da administração municipal atual, mas eu me pergunto, né? É, mas foi com a administração aí do... Existe uma referência histórica, familiar, de uma ligação com partidos de direita, por exemplo? Isso tem, meu avô foi integralista, né? Meu avô foi integralista, mas no próprio livro aqui, no 5 de abril, que a gente tem aqui, todos os depoimentos dão conta que ele trabalha, porque ele, meu avô Werner, levou o jornal sem misturar uma situação com a outra. Eu tenho os meus princípios, Rodrigo. Por exemplo, né, vamos botar aqui, eu tenho a questão da livre iniciativa, da liberdade de imprensa. O PT, historicamente, tem trabalhado, né, para frear algumas conquistas da liberdade de imprensa. Não existe um poder exacerbado da imprensa, Martins? Quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, não existe uma concentração da grande mídia como a gente vive em âmbito nacional, em âmbito regional e em âmbito local, né? Até que ponto isso realmente é saudável, não fica um poder forte demais na mão de alguém que não esteve legitimado num momento, mas numa construção coletiva e depois se apodera desse poder na forma de conduzir essa coletividade? Sim, em parte. Veja isso como uma provocação também, né? Não, eu acho que em parte sim, em parte está concentrado, Rodrigo, mas eu acho que a gente tem que olhar, eu não sou um especialista em história, mas dentro daquilo que se fala como episódios recentes, amadurecimento recente, eu acho que está havendo uma lenta e gradual, pelo menos na minha visão, uns acham que está havendo uma concentração maior, eu acho que nós estamos abrindo, as redes sociais hoje, elas estão abrindo flancos importantes. Agora, há sim grupos muito poderosos que concentram boa parte, mas há hoje outros caminhos que eu vejo como, não um contraponto, mas como alternativas. Os americanos que são, teoricamente, o país mais liberal do mundo, existe uma reserva onde não se permite, se atinge um percentual X de visibilidade a nível de país. Recentemente, a gente viu a presidente da Argentina quebrar um certo monopólio do Clarim. Será que a gente não caminha para isso no Brasil ou será que isso não é necessário realmente? Eu não acho necessário. Aí é uma opinião bem pessoal. Não acho necessário porque, se nós queremos ter uma democracia na sua plenitude que nós não temos, e eu vou dar um exemplo só para a gente mostrar que nós não vivemos uma democracia. Voz do Brasil. Um país que obriga os seus cidadãos a ouvir rádio, o programa do governo, dos poderes, das sete às oito da noite no rádio brasileiro, que obriga, se a rádio não botar, ela vai ser cortada ou vai pagar uma punição. Para mim, isso não é democracia. Mas, enfim, nessa caminhada de democracia, nós somos livres hoje para trocar de canal. Eu fico, ou trocar de jornal, ou trocar de TV, ou trocar de rádio. Aí passa por esse processo de amadurecimento das pessoas. Quer dizer, por que que enchem tanto o saco do Big Brother? Vão ler um livro. Vão ler um livro e a audiência da Globo vai cair e ela vai deixar de ter o Big Brother. É muito simples. Mas, claro que isso passa por um amadurecimento de 60, 70 milhões de pessoas. E aí, talvez, tu veja a provocação no sentido de, será que não tem que induzir esse negócio para daqui a pouco ser abreviado esse processo? Se nós deixarmos pela grande massa brasileira, provavelmente nós teríamos pena de morte nesse país. Teríamos uma série de outras coisas que talvez não sejam tão interessantes. Mas eu prefiro ainda... Será que tu falou em Facebook, né? Será que o seu Werner trabalharia bem com o Facebook? Quero saber essa e outras histórias de Martin Beren, mas logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o jornalista Martin Beren.